Segundo passo, segundo passo em mãos à obra. O que é mãos à obra? Olha, se você fosse um fisiculturista, mãos à obra seria posar. Seria, eventualmente, conseguir saber qual exercício tem que fazer, já que você se analisou, já sabe no que você é bom e no que você não é. Será que eu tenho que aumentar braço, peito, costas, perna, adutor? O que eu tenho que fazer? E quais são os exercícios que eu faço? Tá, mas e para estudo? Para estudo, o primeiro passo, aprender os movimentos para a gente no estudo, é, basicamente, a gente trabalhar aprendendo conteúdo. Mas aqui eu listei rapidamente os quatro passos que você tem que ter. Imaginando essa analogia com o esporte. Se fosse judô, aprender os movimentos que são válidos no judô. Treinar os movimentos válidos no judô. Corrigir os movimentos do judô. E aperfeiçoar os movimentos do judô. Se fosse fisiculturismo, aprender os movimentos do fisiculturismo, vai desde os movimentos para você chegar onde você tem que chegar, até as poses de exibição. E depois, treinar isso. E depois, corrigir. E depois, aperfeiçoar. E se fosse esgrim, marco e flecha, futebol, a mesma coisa. E concurso público, a mesma coisa. O que é aprender os movimentos para o concurso público? É aprender os conteúdos. Constitucional, administrativo, informática, português, raciocínio lógico, previdenciário. É pegar o edital de constitucional que você tem no seu edital verticalizado, que você baixou, se não baixou, vai na minha link, vai na minha bio do Insta, para baixar. E vai lá, pô, direitos e garantias fundamentais. Ah, o artigo 5º, lá, 70 incisos, blá blá blá. É, está lá. Vai ter que saber isso, saber o conteúdo. Ah, é previdência. Vai ter que saber a história da previdência, da onde vem a seguridade social, qual é a diferença, quais são os benefícios, quais são os custeios, quais são as regras de transição, quais são as novidades da emenda 103. É isso, o conteúdo. E depois? Depois, treinar. Como é que eu treino os movimentos em concurso público? Eu faço simulado e faço bateria de questões. Como é que eu faço? O que é que a gente vem de simulado e bateria de questões? Simulado tem compromisso com a prova. Bateria de questões tem compromisso com você. Terceiro passo, corrigir os movimentos. O que é corrigir os movimentos? Sei lá, no fisiculturismo. Aí eu nem que não sei, entendeu? Porque eu não sou fisiculturista. Mas é a forma de você perceber que, nossa, tem que trabalhar mais aqui. Olha, na ordem da coisa, as costas estão muito grandes e o peito está pequeno. O peito está muito grande e o ombro está pequeno. Como é que eu corrijo isso? Ou então, as poses. No judô, como é que tem que cair para não bater as costas 100%? Como é que eu tenho que derrubar o adversário? Por aí vai. Mas em concurso público, você corrige os movimentos estudando questões. Como é que a gente estuda questões? De novo, eu estou fazendo uma abordagem macro para você. Eu estou, inclusive, cronometrando o tempo, porque eu não quero fazer algo que caiba numa explanação que você assista, né? Não tento fazer uma live de duas, três horas e aí as pessoas não assistindo. Estou fazendo um olhar macro daqui. Mas eu quero te levar do ponto A para o ponto B. Então, eu quero que você preste atenção nas coisas que eu estou te dizendo, porque são coisas que você pode colocar em ação. E você pode sair dessa live aqui, você entrou sem saber como chegar a 90%. Você vai sair daqui sabendo como. Ah, mas tem passo a passo e tem minúcias. Tem, tem um monte de coisa que não cabe em, sei lá, 40 minutos que eu quero fazer. Mas, você vai sair daqui sabendo os passos macro e sabendo o olhar de cima do que você precisa fazer. Estudar questões, basicamente, é saber porque o certo está certo, porque o errado está errado. É isso. Depois, você vai ter que aperfeiçoar os movimentos. Como é que eu aperfeiçoa o movimento? Fazendo ciclos de revisão. O que é ciclo de revisão? Então, tem várias formas de fazer ciclo de revisão. Mas, você faz ciclo um dia depois de estudar, que é o 24 horas. Você faz semanal. Você faz quinzenal. Você faz mensal. Revisão é uma das coisas que você mais faz, porque ele te ajuda a aperfeiçoar. E tudo isso que eu te mostrei, vai gerando informações para você. No meio disso, no meio disso, eu tenho que saber, sei lá, fazer sessão de estudo? Lógico que tem. Lógico. No meio de tudo isso, eu tenho que colocar uma revisão, junto com sessão de estudo, junto com estudo de questões? Tem. E aí, E aí,